Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer o top 10 melhores desenhos da Nickelodeon. Então, ah, antes que eu me esqueça, eu coloquei na descrição o nome da pessoa que me sugeriu o vídeo. E eu vou sempre fazer assim, sempre que vocês me deram uma sugestão, eu vou colocar o nome na descrição, tá ok? Ok, então. E só pra fechar, fiquem até o final porque vai ter sim menções honrosas. Então, cheio de rolação e vamos lá. Em décimo lugar fica Os Padrinhos Mágicos, que seria o quê? De 2004 até 2011, ou seja, da primeira até a oitava temporada. Porque a partir da nona temporada já não fica tão bom. Os Padrinhos Mágicos, como vocês bem devem saber, se trata sobre time tendo seus padrinhos Cosme e Wanda por serem felizes e realizando todos os seus desejos e cada consequência que isso causa. E, sinceramente, fica só bom até a oitava temporada porque introduz o público, que ainda fica tolerável. Porque nas temporadas seguintes ficou insuportável com a introdução de novos personagens. E no outro lugar fica o Bob Esponja. Também é mais um que fica mais pra de 1929 até 2004, em que o criador estava envolvido e a série era boa. E o Bob Esponja, bem, não tem uma história. Só acompanhamos a vida do Bob Esponja, que é uma esponja do mar, que vive na fenda do biquíni, uma cidade submersa. E ele embarca em diversas aventuras, envolvendo seu trabalho, seu melhor amigo Patrick, por aí vai. Oito, Rei Arnold. Rei Arnold, esse é um desenho que quase não entrou na minha lista porque eu vi muito poucos episódios. Mas, assim, os poucos que eu vi, eu já me apaixonei pelo desenho. Então, eu não tenho muito o que dizer. Só acompanhamos a vida do Arnold com os seus amigos. É bem mundano, pra ser sincero. Sete, as Tartarugas Ninjas, a versão de 2012, pra ser mais exato, que é toda feita em 3D e faz uma excelente mescla entre a gracinha e o divertido desenho dos anos 80, as Tartarugas Ninjas, e o sério e sombrio das HQs de 2002. E, simplesmente, é uma das melhores versões. Sinceramente, Tartarugas Ninjas é boa e ponto final. Seis, as aventuras de Jimmy Neutron, o menino gênio. Só de ver isso me dá uma nostalgia extrema, porque as histórias eram boas, o Jimmy Neutron era carismático, os personagens épicos, e cada invenção criada pelo Jimmy Neutron era muito, muito boa mesmo. E como é que um cara tão inteligente poderia dar errado todas essas invenções? É, nunca saberemos, mas a única coisa que eu sei é que o desenho era muito, muito, muito bom. Cinco, El Tigre, as aventuras de Manny Givera. Sinceramente, esse era um dos desenhos que eu tive contato com a cultura mexicana, juntamente com Multialute e com Boninhos. Mas, enfim, as aventuras de Manny Givera é justamente do menino Manny Givera, que, ao girar a fivela de seu cinto, ele se transforma no super-herói mexicano El Tigre, que ele é filho do White Pantera e neto do Puma Loco. E ele, às vezes, oscilava entre herói e vilão, mas muitas vezes ele salvava a cidade 4, Danny Phantom. Esse é um desenho que eu já declarei um monte de vezes, que eu gosto, tá na minha lista até dos melhores desenhos que existem. E o que se trata? É Danny Phantom, que é filho de dois caça-fantasmas que criam uma máquina para guiá-los até a zona fantasma. Mas a máquina não funciona quando ele vai averiguar se o DNA é misturado com a de um fantasma graças às propriedades da máquina. E a história era muito, 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 muito boa mesmo. Porque era bom os poderes do Danny, o desenvolvimento de personagens, é uma história que vai te envolver até o fim. 3, Hookards, Os Anjinhos, como ficou com esse take no Brasil. Junto com o Ray Arnold foi uma série que eu quase não vi, mas, por sorte, eu assisti os filmes deles. Ah, eu vi alguns episódios, mas, enfim. Era divertido a inocência dessas crianças, aventuras, e como a imaginação delas gerava as coisas mais épicas possíveis. E a versão adolescente, só como menção rosa, continuou com a mesma qualidade de sempre. 2, The Loud House. É, você deve estar se perguntando, mas você não disse que não gostava do desenho? Eu fui preconceituoso quanto ao desenho, porém, depois de assistir mais episódios eu acabei me apaixonando. E é muito divertido, me lembra demais aqueles desenhos clássicos, muito, muito bom mesmo. Cada personagem com sua personalidade única, história, desenvolvimento. Cara, é muito bom acompanhar Lincoln e suas 10 irmãs em uma única casa cheia de confusões. Parece a sessão da tarde, mas, pfff, e aí daí? 1, Avatar, a lenda de Aang. E nesse desenho somos transportados para um mundo em que são regidos ou pela terra, água, ar ou fogo. Mas aí a paz reinava, só que a nação do fogo dominou e só cabe ao Avatar, que domina os 4 elementos, trazer a paz. E justamente ele reencarna no novo dobrador de ar, Aang, que tem que dominar os outros 3 elementos para poder trazer a paz. E só uma menção rápida, a lenda de Korra também é boa, mas em relação ao Avatar, a lenda de Aang, infelizmente, o Aang sai muito melhor. Menções honrosas, invasorzinho, castores pirados, randstimp, dog, catdog, a vida moderna de Roku. Ah, claro, óbvio que ficaram faltando muitos desenhos, porque a Nickelodeon é uma das emissoras que eu curto, então seria impossível eu conseguir enfiar todos os desenhos que eu gosto em uma única lista. Então se você quer a parte 2, deixa aqui embaixo. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê as notificações que você quer no canal, também não se esqueça de ativar as notificações e encher o vídeo de like caso você goste dos meus vídeos. Então se eu andei, tchau!